E se você pudesse imprimir suas imagens com a mesma mobilidade com que tira suas fotos? Direto do celular, sem computador, a qualquer hora e de qualquer lugar. Você imprimiria mais? A HP acredita que sim. E criou a tecnologia ePrint, que leva a mobilidade para o mundo das impressões. E para apresentar essa tecnologia a um público jovem, conectado e com alto poder de consumo, a gente decidiu colocar uma grande ideia na rua. Grande mesmo. Quem foi ao Planeta Terra Festival pôde se divertir e ver a nova ePrint bem de perto. E de longe também. Uma máquina simulando a nova impressora, com mais de 10 metros de altura, foi instalada junto ao público, que tirava suas fotos pelo celular e as enviava direto para o impressorão. Lá, as fotos eram vistas por milhares de pessoas, incluindo os artistas que se apresentavam no palco. Fotos foram enviadas de todos os lugares do Planeta Terra. E não estamos nos referindo somente ao evento. A notícia se espalhou rapidamente e a tecnologia que imprime à distância colocou para dentro do festival os jovens que estavam do lado de fora. O resultado? Milhares de fotos impressas. É que tem um monte de gente mandando pessoal sobrecarregou. Milhares de jovens interagindo e conhecendo a tecnologia ePrint. É uma experiência nova aí, quase na primeira vez. Eu acabei enviando até fotos que eu não tirei aqui para aproveitar. Notícia na internet, jornal e até na televisão. E uma experiência de marca diferente e divertida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho